E a singularidade do FESET é o grande encontro das gerações, o pessoal que já faz teatro há muito tempo, com essa nova geração de atores e técnicos. A pluralidade é trazer várias pessoas, vários grupos, vários artistas. E a singularidade maior do FESET é essa união de várias disparidades, de várias diferenças. É essa troca de experiência e de encontros. É esse compartilhamento de conhecimentos. É ser uma vitrine para grupos desde iniciantes até profissionais. É a valorização do ator, dos grupos, da arte. É poder juntar pessoas de tantas gerações diferentes, pessoas que participaram no primeiro FESET. A singularidade do FESET é o encontro. É saber o que te diferencia dos outros e que ainda assim você consegue agregar no todo. E para mim a singularidade do FESET é justamente o formato do festival. É fazer com que os grupos digam muita coisa em um pouco espaço de tempo. É essa troca maravilhosa que acontece entre as artes diferentes que os grupos produzem e se encontram aqui no FESET. Os mais novatos, os mais experientes e fazer essa troca. O FESET é a criação sempre de laços afetivos. E ao meu ver a singularidade do FESET é ser um espaço de aprendizado entre todos os participantes. É o afeto. É isso, acho que é a alegria de estar aqui, é a singularidade do FESET. E é isso por causa disso que o festival está aí até hoje. Então, realizar o FESET 2018 com o tema singularidades, podendo homenagear a atriz Renata Zaneta, né? Quero agradecer mais uma vez toda a arte da Renata Zaneta e dizer que ela foi imprescindível para a alegria e a realização desse ano. É uma grande emoção, muito grande mesmo. Porque quando a gente recebe uma homenagem dessa, a gente para para fazer um balanço de vida e olha para trás e vê que tanta coisa aconteceu, a gente fez tanta coisa e a luta é tão insana nessa profissão, né? E aí você recebe uma homenagem dessa e fala assim, nossa, será que eu mereço? E além da enorme emoção e muita gratidão, também traz um sentido de uma responsabilidade ainda maior, de continuar contribuindo e tentar fazer cada vez melhor o trabalho. Então, hoje é um dia de muitas emoções, estou bastante emocionada. Com o FESET de 2018, ele é singular em diversos momentos. sentidos, né? E num ano tão emblemático, um momento tão difícil que a gente vem passando no país, a gente estava preocupado como seriam as produções artísticas que viriam, né? E é uma grata surpresa porque os artistas vêm para o palco para dar uma resposta a tudo isso, né? O que nós podemos, com isso, trazer mais de 80 cenas, 14 espetáculos convidados, além de trazer também workshops, rodas de conversas, as categorias que nós tivemos, mirim, adulto, estudantil, monólogo. Então, um evento como esse, a CODESP e o Porto de Santos não poderiam deixar de estar presente, prestigiando na formação de bons cidadãos. Cidadãos que, através da arte, criam um ser diferente, que é essa individualidade dentro de uma pluralidade que é o teatro. Em 2018, né? O FESET Singularidades, o magnífico foi realmente a gente poder observar de longe, nos bastidores, o encontro desses artistas, né? Encontros de almas, encontros de personagens. E isso que o FESET quer, propiciar momentos e momentos onde a gente possa realmente observar o outro, onde a gente possa ver o que o outro tem de especial. E aí sim contribuir para esse coletivo que a gente tanto fala. Então, olha, para vocês, para nós, um aplauso, né? Vários aplausos. Um beijo e até 2019. Música 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 Música